Engana-se quem acha que, pelo menos pra mim, foi uma semana tranquila, tá? Eu que escolhi viver atlético, muita gente não entende isso, mas eu fiz uma opção na minha vida, né? Quando você tem um trabalho com clube de futebol só, aquele seu trabalho é muito centralizado. Eu passei uma semana tensa, cara. Passei uma semana tensa pra chegar hoje. Eu tenho certeza que, quando eu começo a live, lá por meio dia, meio dia e pouco, eu também vou estar muito tenso. Porque é um jogo muito complicado, cara, esse atletiba. Assim, é você entrar em campo basicamente anulando 66% de tudo que pode acontecer. Porque o jogo tem três resultados, né? Só que, pro atlético, só um resultado vale, só um resultado é importante, que é a vitória. O atlético empatando no Conto Pereira vai ser uma pressão muito grande, vai ser uma cobrança muito grande, vai ser uma semana tensa. Até jogos que vão ser fundamentais, que vão ser os jogos contra Grêmio e contra Bragantino, né? Bragantino e Grêmio, na real. Se a gente pensar numa perspectiva de tabela, talvez esse seja o menos importante dos jogos que vêm pela frente. Mas eu já falei pra vocês, eu acho que o atletiba vale honra, eu acho que o atletiba vale, assim, se afirmar contra o principal rival da cidade. Eu acho que o atletiba vale participar de tudo que vem acontecendo com o Curitiba esse ano em mais um processo de rebaixamento. Saber que o atlético botou a digital dele em mais uma queda do rival, né? Então, assim, é um clássico importante, é um clássico que a gente precisa ganhar. E eu falando assim, parece que é um clássico equilibrado, né? Parece que é um clássico que é 50 pra cada lado. Talvez seja 50 pra cada lado, só pelo fator de ser clássico, eu acho que nem assim eu consigo botar 50 pra cada lado. Porque a gente pega um clube que vem de 8 jogos de derrotas seguidas no campeonato, né? Inclusive pra rivais diretos do Atlético nessa briga, na partida de cima da tabela, Bragantino, Flamengo e tal. E é um time que vem tomando basicamente 3 gols por jogo, né? Acho que são 25 gols em 8 jogos, então assim, supera a marca de 3 gols por jogo, o que mostra fragilidade. A gente vai enfrentar um rival frágil, sabe? E ao mesmo tempo que a torcida do Atlético, basicamente ela exige a vitória, a torcida do Atlético, ela sabe que tem que ter respeito no clássico, né? A torcida do Atlético, ela já viveu outros momentos onde a única opção ali no clássico também era ganhar e o Curitiba tirou força, não se sabe da onde, e acabou vencendo os jogos, empatando os jogos. Apesar de ultimamente o Atlético, ele tá vencendo a maioria com um roteiro um pouco parecido, né? Que são as vitórias no final e tal. Mas eu acho que, assim, pro Atlético, velho, e pro clássico, né, não tem maior demonstração de respeito, não tem maior demonstração de relevância, o Atlético, ele entrar e ir pra cima do Curitiba, sabe? Porque, pensa que o Curitiba é uma pessoa no hospital. O Curitiba é uma pessoa no hospital que provavelmente não vai sair dali. O Curitiba, assim como qualquer pessoa que eu tenho um mínimo de conhecimento de que está em um estado terminal, ele não quer que tenham pena dele, na visão de clássico como um todo. Ele quer que o jogo seja julgado. E a partir disso, o Atlético, ele tem muito mais ferramentas pra que o jogo, ele seja julgado. Então, assim, a grande demonstração de respeito que o Atlético pode ter contra o Curitiba é fazer o melhor jogo possível. Aí, entra a questão, o que é o melhor jogo possível pro Atlético? Nos últimos jogos, vem sendo jogos onde o Atlético consegue se empurro, onde o Atlético tem a bola, onde o Atlético gira pra um lado, gira pro outro, mas onde o Atlético também sabe ser reativo, um Atlético que tem a participação dos volantes nas construções das jogadas, um Atlético que, cara, marca gols. Ao mesmo tempo que a gente fala de um Curitiba que vem sofrendo muitos gols, é um Atlético que também vem fazendo muitos gols, sabe? Então, era abandonar essa proposta. Não ficar acuado, não permitir que o jogo transforme o Atlético num time que fique lá atrás. Tanto que a gente traz essa ode aqui que eu acho que tem pra todos os gêneros, né? Pra pessoa que quer apostar de maneira mais cautelosa, 0.5 gols do Atlético, ou seja, o Atlético fazendo um gol no Couto Pereira paga 1.28. O Atlético fazendo mais de um gol no Couto Pereira paga 2.28. Se você quer ser mais cauteloso lá na KTO, 1.28, 0.5. Você tem ali uma ode que provavelmente vai bater, 1.5 na casa do Coxa. É uma ode que pode bater também, até pela média de gols que eles vêm sofrendo. Então, fica aí no seu nível de ousadia. Sempre lembrando que a KTO é a nossa parceira. Agradecer a KTO, nossa parceria. O vídeo tá cheio de KTO, né? Aposta KTO, QR Code da KTO, aviso da KTO aqui embaixo, o logo da KTO, a camisa da KTO. Muito obrigado, KTO. Tamo junto. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal também, sabe? Então, assim, ah, o Atlético pode ter dificuldade de fazer o jogo dele, os desfalques podem atrapalhar. Durante esse sábado eu até vi o Manchester City e o Wolverhampton, né? O Manchester City sem Bernardo, o Manchester City sem Rodrigo, o Manchester City sem De Bruyne. Eu acho que desfalques relevantes, se o Atlético tem desfalques relevantes, acaba atrapalhando qualquer time no mundo, sabe? Não é uma exclusividade do Atlético. Mas, ao mesmo tempo, acho que é um Atlético que tem condição de fazer um bom jogo, não é ignorando os desfalques, mas superando os desfalques, já que os desfalques também vêm sendo uma tendência ao longo de toda a temporada do Atlético, né? Óbvio que não ter Pablo, não ter Vitor Bueno. Isso que eu nem tô falando dos caras de mais a longo prazo, Fernando, Vitor Roque, Pedro Henrique, mas não ter esses dois. Tem seu preço e, assim, acaba fazendo com que o Atlético tenha um pouquinho mais de fragilidade, até o mesmo próprio Madson, mas eu acho que o Atlético tem condição de superar esses desfalques, sabe? Eu acho que o que a gente tem, as ferramentas que a gente tem, é suficiente pra vencer o Curitiba, até porque não precisa de muito pra vencer o Curitiba nesse campeonato brasileiro, né? Um time que tá chegando na 25ª rodada com 14 pontos, é um time que permitiu que pontuassem contra ele constantemente e de maneira simples, é o que eu te falo, o Curitiba é um vaso frágil, sabe? Então, o Atlético, ele não precisa tomar cuidado com esse vaso frágil, muito pelo contrário, é um Atlético que tem que destruir um vaso frágil. Vamos torcer pro Willian tá num bom dia, rapaziada, entrou alguma parada no meu olho aqui, peço até desculpa, torcer pro Willian tá num bom dia, que vai ser esse cara mais perto do gol, então vai ter uma importância muito grande o Bigode, Zappelli, Alex Santana, o próprio Canobio, eu... eu se eu fosse o Atlético assim, se eu pudesse opinar por uma... por um caminho pra gente chegar nessa vitória, eu... precisei ir lá tirar a parada do meu olho, peço desculpa, rapaziada, mas eu optaria por um começo muito intenso, sabe? Eu acho que quando você entra no ringue e você pega um adversário que ele já entra cambaleando, a melhor coisa que você pode fazer pra sua luta é não permitir que esse adversário, ele ganhe um mínimo de confiança, ele se recupere, então quando o Atlético e o Curitiba entrarem no ringue, que é o campo de futebol, né, que é uma batalha futebolística, o Atlético, ele precisa dar logo um nocaute no Curitiba, e eu tava vendo até uma média de quando saem os gols no Atlético, o Atlético faz muito mais gols no momento final do que no momento inicial, onde o Curitiba, que costuma marcar mais, só que quando você deixa pra marcar no momento final, você estende o clássico e você vai inflando esse adversário. Pode ser de coisas boas, pode ser de coisas ruins, mas você corre o risco de coisas boas. Então, cara, dá um jab de direita no começo, dá um jab de esquerda no começo, tentar construir esse resultado já no primeiro tempo, eu acho que é o caminho ideal pro Atlético, eu sei que nem sempre é possível, mas aproveitar também a torcida dos caras, dar o nosso favor, porque vai ser uma pressão muito grande pro Coxa ganhar cada bola, pro Coxa não errar, sabe? E imaginar um Coxa não errando é muito complicado, só que a torcida, ela não tem essa perspectiva, ela só quer que os caras ganhem da gente, porque a gente sabe que é a final de Copa do Mundo deles. Então você bota um time que, talvez o time que mais ergue no campeonato, com uma pressão de não errar, isso vira um peso muito grande pra eles, e eu acho que a gente tem que forçar o erro, eu acho que a gente tem até bons jogadores que podem forçar o erro. O Canobi é um cara que força o erro do time adversário o tempo todo, o próprio Alex Santana, o Fernandinho é um cara muito inteligente pra apontar os caminhos, então se a gente também faz o nosso jogo se baseando no erro do adversário, isso não significa estar em bloco baixo, mas até numa pressão mais acima, e entender que em algum momento vai ter ali alguma falha, como o Vasco entendeu, como o São Paulo entendeu, como o Bahia entendeu, como os outros clubes que derrotaram o Curitiba entenderam, e eu acho que a gente tem boa chance. Não vai ser fácil, mano. Não vai ser fácil. Mas pode ser fácil. Mas eu mantenho a minha opinião. A maior demonstração de respeito que a gente pode ter nesse clássico é ir pra cima, ganhar esse jogo, acho que nesse sábado a gente teve alguns resultados positivos, outros nem tanto no Campeonato Brasileiro, por exemplo, o empate entre Grêmio e Fortaleza acabou sendo um bom resultado, a derrota pro Fluminense, a derrota do Fluminense pro Cuiabá também foi um bom resultado, mas você teve o Flamengo voltando a vencer, você teve... Mas quem? O Atlético Mineiro vencendo, né? Mas, de qualquer maneira, o Atlético vencendo o Curitiba, o Atlético assume a posição de... quarto lugar, se tudo der certo, mano. O Atlético tem tudo pra entrar no G4, obviamente, se tudo der certo, espero que dê. Espero que dê. Porque tem o resultado de Bragantino e Palmeiras na frente também pra nos atrapalhar, mas no mínimo que seja mais uma rodada no G6, né? A gente tá entrando numa pacto sensível do campeonato, velho. Faltam... Vão faltar 13 jogos, né? No fim dessa rodada, 13 jogos, são 39 pontos. Se o Atlético tiver 43, ele ainda chega a 82. Enfim, o Campeonato Brasileiro é mais traiçoeiro do que a gente parece. A gente não pode perder ponto pro pior time do campeonato. Valeu, pessoal? Tamo junto é nóis. Forte abraço. Tchau. Tchau.